Olá, eu sou Pedro Conceição e vou aqui expor algumas canções autorais baseadas naquilo que a gente vê no mundo, nas experiências de vida, enfim. Aquelas que a gente gosta de escrever e tocar no pé da cama no meio da noite e tal, né? Então eu resolvi fazer um vídeo com um pouquinho desses sons que a gente gosta de fazer, refletir na letra e tal. Deus soberano criador, Deus que fez o homem, Deus soberano criador, Deus que fez o homem, Deus que fez através de nanã, sua cria seou baluáê, pagou meu pai, atotou baluáê. Eu saí de casa pra buscar pão, meninão, encontrei um sábio ancião, tinha no rosto um segredo guardado, sob a alma a bendição e a maldição no coração, todo o tempo do mundo. Deixa o mundo girar, me falou, que tem gente de ronda, a você cabe dar o tambor. Se meia rapaz, pra colher amor, atotou baluáê, atotou baluáê. E o velho, colocou os braços para o alto e falou assim, Ó força pro criador, a pai e mãe do cosmo, mira tua luz dentro de nós, abençoando-nos. Cria o teu reino de união agora. Que o desejo nosso sejam únicos, assim como em toda luz e todas as formas. Dá-nos todos os dias o que necessitamos em pão e entendimento, e não permita que as coisas superficiais nos iludam, assim como nós soltamos as amarras da culpa de nossos irmãos. Desfaz os laços que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras da culpa de nossos irmãos. Liberta-nos de tudo que nos detém, porque de ti, nasce toda a vontade reinante, o poder e a força viva que se renova a cada dia, e a tudo em beleza. Dê poder a essa declaração, para que possa ser o sol no qual cresçam todas as nossas razões. Assim é. Eu saí de casa para buscar pão, menina, encontrei o sábio ancião, Tinha no rosto um segredo guardado, Sob a alma a bendição e a maldição do coração, Todo o tempo do mundo. Deixa o mundo girar, me falou que tem gente de ronda, Matacorinho, a você cabe dar o tambor, Semear a paz pra colher amor, A Toto, A Toto, A Toto, A Toto, A Toto, O balu aê A Totó nos remete a um orixá africano E a mitologia africana é tudo de bom Que nos enriquece com suas imagens e representações maravilhosas E a mitologia sempre impulsiona um pouco daquilo que a gente faz A gente lê bastante e gosta de se embeber naquilo que vem na literatura Muito bom A gente lê bastante e gosta de se embeber naquilo que vem na literatura E a mitologia africana é tudo de bom Bem que mamãe me falou Nunca é tarde pra viver Sai na frente, salta, abafo, mal E qualquer canto eu canto pra só correr Feito sanção que Dalila quase matou De amor De amor Pobre Romeu Se alojou dentro do peito meu Julieta ali envenenou Mas não deu E essa é toda a história Vai a mulher Vai a mulher Vai a mulher Me encanta, 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 me encanta. Por amor, me entreguei a ilusão, sou humildo a dor, pobre cristão. Mergulhei pra saber se meu turno fazia objeção. Quanto a eu ser feliz, me parece que não, que não, que não, que não. Que não sou eu, nem Deus, nem rei, nem nada, mas é minha amada, adorada, que vai comigo onde eu for, pra suplantar meu amor, pra me fazer fião, e quem quiser o céu tem que saber. Eu vou morrer de amor Não, 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 nem nada, não. Quem não provou do amor, seu grande poder em balde espera Fazer fé verdadeira, de qual seja o céu, amor varia Não sabe o que é viver, com a morte na alma Seguir seu dano, abandonando bem, como se ama alguém Mais que a si mesmo E o medo e esperança, os corações, regeram e roem Como tantos homens, como os deuses, temem a seta de cristais Armado Quem não provou do amor, seu grande poder em balde espera Fazer fé verdadeira, de qual seja o céu, amor varia Não sabe o que é viver, com a morte na alma Seguir seu dano, abandonando bem, como se ama alguém Mais que a si mesmo, o medo e esperança, os corações, regeram e roem Como tantos homens, como os deuses, temem a seta de cristais Armado E tem momentos que a gente está mais afim de escrever, tem momentos que a gente está mais romântico E a gente se utiliza desse crisol Que são tantos personagens e histórias que a literatura nos oferece Que a história nos oferece de maneira geral E sempre tem ali o seu, aquele personagem que você diz Olha, esse momento da minha vida está me remetendo àquela leitura que eu fiz A lembrança daquela situação, daquela história Isso é muito legal Dias felizes Quando o meu Luz maior Esplendor Universo de amor Que brilha sempre Radiante Que me guia com seu calor Que afasta todo o temor Me iniciar Sou os íris Minha íris Nossos dias felizes São de eterno querer Rei Rei Eu Busquei No azul do infinito O amor mais bonito Pra viver com você Operando invisível Uma força incrível Nossa fé Talvez no antigo Egito Uma lenda Além da um mito Possa me explicar Possa me explicar E eu 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 Busquei Um azul do infinito O amor mais bonito O amor mais bonito Tanto amor para dar, mundo meu, luz maior, resplendor, universo de ar que brilha sempre Radiante rir, que me guia com seu calor, que afasta todo temor, me iniciar Somos íris, minha íris, nossos dias felizes, são de eterno querer Eu busquei no azul do infinito, o amor mais bonito, pra viver com você Operando invisível, uma força incrível, nossa fé Talvez no antigo Egito, uma lei não mito, possa me explicar Tanto amor para dar, tanto amor para dar Somos íris, minha íris, nossos dias felizes, são de eterno querer Eu busquei no azul do infinito, o amor mais bonito, pra viver com você Operando invisível, uma força incrível, nossa fé Talvez no antigo Egito, uma lei não mito, possa me explicar Tanto amor para dar, tanto amor para dar Tanto amor para dar Equou Pelos ares, um canto de fé quando o povo lembrou Que guarda a nossa esperança, que tier a vida a bornança Fazendo uma vitória, outra vez que horas Eu contei, melhor a dor Samba, sua licença, sabe o que saiu da sala Cantando a cantiga que embala pra segurar A fé de quem bate cabeça, pra que todo bem aconteça Pra que samba se fortaleça, meu sarapá Ecoou pelos nariz um canto de fé quando o povo lembrou Que o quadro de luz e esperança, que tinha vida a bonança Fazer que eu me torne a frio vez criança, meu salvador Samba, sua licença, sabe o que saiu da sala Cantando a cantiga que embala pra segurar A fé de quem bate cabeça, pra que todo bem aconteça Pra que samba se fortaleça, meu sarapá Sarapá que plantou a semente do bem Sarapá que gritou, olha o rapaz, já vem Pra salvar alguém, sem olhar a quem Samba que alisa, mas bate se tem que bater Samba que é sempre o caminho pra quem quer chegar Samba que tá no meu peito e não vai me deixar Samba que samba ali, samba lá Samba que alisa, mas bate se tem que bater Samba que tá sempre o caminho pra quem quer chegar Samba que tá no meu peito e não vai me deixar Ecou Pelos ares um canto de fé quando o povo lembrou Que guardeu as esperança, que dia virá a bonança Fazer que eu me torne a frio vez criança, meu salvador Samba, suor e senzala, sabe quem saiu da sala Cantando a cantiga que embala, pra segurar A fé de quem bate cabeça, pra que todo bem aconteça Pra que samba se fortaleça, meu sarapá Sarapá que plantou a semente do bem Sarapá quem gritou, olha o rapaz jovem É pra salvar alguém, sem olhar quem Samba que alisa, mas bate se tem que bater Samba tá sempre o combate, não tá pra morrer Samba que é sempre o caminho pra quem quer chegar Samba que tá no meu peito e não vai me deixar Samba que tá no meu peito e não vai me deixar Samba que só vale subalar Samba que tá no meu peito e não vai me deixar Samba que tá no meu peito e não vai me deixar Outra vez você ligou Só que dessa vez Não foi tão ruim Tanto tempo já passou Não dá pra acreditar Que do lado de lá Também rola saudade Saudade Ouvi você chorar Não pude me conter não A voz me fez lembrar Momentos de prazer Lembrei de uma canção Cantada por você Nunca vou te esquecer Vou ter sempre você Comigo Vou ter sempre você Um 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 Maria 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 levantou Me mandou chamar Moleque Vai buscar meu cachimbo Só ele pode ir Ajuda a suportar Trabalhar De sol a sol domingo Maria levantou Me mandou chamar Moleque Vai buscar meu cachimbo Só ele pode ir Ajuda a suportar Trabalhar De sol a sol domingo Minha mãe me ensinou Que eu podia rezar, viu? E na fé do Senhor Tudo posso alcançar Arde o sol, chuva e seca E pior que a mar, Senhor Brasil, gente, porreita É terra de sal, sigiló Arde o sol, chuva e seca E pior que a mar, Senhor Brasil, gente, porreita É terra de miguel Mamãe, ela só Minha mãe me ensinou Que eu podia rezar, viu? Que eu podia rezar, viu? E na fé do Senhor Tudo posso alcançar Arde o sol, gente, porreita E pior que a mar, Senhor Brasil, gente, porreita É terra de sal, sigiló Arde o sol, chuva e seca E pior que a mar, Senhor Brasil, gente, porreita É terra de miguel Mamãe, mamãe, ela só Oi, Maria Oi, Maria Ah, tem uma que eu lembro bem dela Quando eu compus, ela estava junto Não há barreiras Para esse amor Marcado Vai meu peito sonhando Esperança que um dia ela vem Ah, a solidão Dói no fundo do peito Um despeito Será que ela tem outro amor? Será que o destino tramou? Será que a corrente levou? Será que o destino tramou? 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 Não há fronteiras Para transpor Calados Pra sofrer de desamor Só sofre calado quem tem Meu bem querer Sinto os olhos marejão Roba impresse nesse canto Que é pra ver ela voltar Que é pra ver ela voltar Que é pra ver ela voltar Reúne Todo mundo no sarau Oi, oi, oi Fogueira acesa Tudo é beleza Sob o olhar do museu A testemunhar A união das mãos A celebrar Juntos abrir Os sete portais Que saudar a rosa É mais Oi, oi, oi Sobre as areias Caminhei Sobre as areias Caminhei Pensei Pensei na luta Contra o dragão Acende o fogo na terra Tudo brilha no céu Quem sabe Quem sabe o preço da guerra Não cai na sedução Não cai, não Não cai, não Oi, 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 oi Desperta Desperta Não há mais o que esperar A flor aberta Ai, ai, ai Apunhado na montanha de já Isso é legal De noite De dentro pra fora Feito tatuagem Que a alma elabora Como a gota de amor No orvalho Que a madrugada chora Me dizendo como e onde O pensamento se expande A fé Indica tudo que eu possa querer Até Pra ser feliz com você Necessito de fé Cultivar esse sonho bonito Acreditar que aquele amor Infinito é A real nasceu na ilusão No seu coração O amor Quando você Ficou de bem com a vida E pediu Ela te ouviu Ela te ouviu De noite De dentro pra fora Feito tatuagem Que a alma elabora Como a gota de amor No orvalho Que a madrugada chora Gostou muito dessa Legal Claro que a gente tem Muitas opções Técnicas De compor De escolher o tema Eu tenho a felicidade De trabalhar com crianças E A gente propõe Sempre A reitura da mandrugada A gente propõe Letras e músicas Que vão Fazer pensar Que vão fazer Discutir o conteúdo E tal E essa é uma dessas São palavras São livros São flores São calles São risas E cores São flores Uma vez mais São palavras São livros São flores São flores São calles São risas E cores São flores Nós Nós Mañana O bem O mundo Em sueños Farolas As luzes Do saber O que eu cante 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 São palavras São livros São livros São flores São flores São calles São risas E cores São bruxes E o refusal O que eu cante E o almoço é a minha vida São palavras Bom, gravei todas que eu me propus, agradeço a audiência, para mim foi muito legal, um prazer, voltaremos a nos ver, valeu! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto